Doutor Evaldo Araújo tá aqui na linha, ele é infectologista do HC, consultor do Ministério da Saúde, ele tá na sua escuta pra tirar aquela dúvida que você tinha perguntado no começo do programa. Aliás, é um dos grandes infectologistas que a gente tem. Um abraço ao doutor Evaldo, é um prazer falar com o senhor. Doutor Evaldo, eu levantava uma questão a respeito do uso da máscara, não é? E ontem a gente viu, ao invés de fiscais da prefeitura não deixar o ônibus ficar lotado, os caras empurravam as pessoas pra fechar o ônibus até o último cara espremido dentro do busão. Eu não sou cientista, não sou médico, mas eu ouço médicos, diferente do governador aqui de São Paulo que perguntou se eu era médico, eu disse que não, mas que também ele não era e não ouvia médicos. Ele não ouve médico pelo jeito. Então, ouvindo médico, qual é a eficácia da máscara molhada, molhada, porque as pessoas estavam na chuva, dentro de um transporte coletivo? Ela é reduzida a que eficácia, ou ela tem eficácia, ou não tem eficácia, sujeito molhado e num ônibus onde cabem X pessoas, quatro vezes X pessoas lá dentro daquele busão. Bom dia, doutor, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia a todos que nos acompanham. A máscara molhada, ela não funciona, Datena. A máscara molhada não deve ser utilizada, é um dos critérios que a gente tem pra não utilizar a máscara. Quando que a gente troca a máscara? Quando a máscara fica suja ou quando a máscara molha? Portanto, a máscara molhada, ela não serve, ela perde completamente a sua eficácia. E no transporte público, inclusive, Datena, o que nós temos recomendado não é nem mais a máscara comum, porque a máscara comum, a de tecido, ela ainda pode ter algum risco. Hoje, muitas entidades internacionais que fazem esses parâmetros estão recomendando que a gente use máscara dupla, que seria a máscara cirúrgica e, por cima dela, a máscara de tecido muito bem ajustadas ao rosto, ou aquela máscara que a gente chama de PFF2. Então, essa seria a recomendação mais atual e mais segura, que protege 95% das vezes. A PFF2 é uma máscara muito cara. Adequada à nossa realidade, quanto é que custa essa máscara cirúrgica, que é aquela azulzinha ou branca, não é? E que você aí, sim, pode reforçar e bota uma camada de tecido em cima dessa máscara cirúrgica, que essa é mais acessível, acho que é mais barata do que a PFF2 ou N95. Porque essa outra máscara é muito cara, é cara demais. Pô, não tem como comprar isso, é difícil comprar. A PFF2, Datena, ela pode ser mais barata. A gente consegue comprar uma PFF2, lembrando que ela não é descartável, ela é uma máscara que pode e deve ser reutilizada. Ela tem, você encontra a PFF2 a partir de 4 ou 5 reais. Não sendo descartável, veja que é bastante acessível. A máscara cirúrgica, ela está inflacionada, mas também você consegue comprar. Mas fica a sugestão, Datena, para que isso seja uma política pública. Por exemplo, o empregador dar esse tipo de máscara para o seu trabalhador, o governo fomentar e doar esse tipo de máscara para o cidadão, ou aquele grande empresário, o grande grupo empresarial que quer fazer uma benfeitoria, doar esse tipo de máscara. Assim como doaram máscara de tecido. Com essas variantes e com a intensidade que a pandemia serve, eu acho, no mínimo, complexo, para não dizer até antiético, a gente fazer de conta que esse problema da máscara de baixa qualidade e usada inadequadamente não existe. Isso é um problema sério e precisa ser resolvido. Olha, a PFF2, eu não entendo nada de máscara, mas parece que aquela azul bem escura, normalmente é essa, e é um bico de pato. Acho que eu tenho até aqui, é, essa daí mesmo, é o famoso bico de pato ali. Tem umas mais duras e outras dessa maneira aí. Se for R$ 4,00, realmente é acessível, mas mesmo assim, as empresas não estão querendo comprar vacina. É uma boa sugestão do doutor Evaldo, é que compre a máscara, que é uma máscara que tem eficácia de 95%. Mas mesmo essa, se molhar, também não adianta nada. Então, 90% das pessoas que entravam no transporte coletivo de ontem, estavam com máscaras molhadas, porque estava chovendo razoavelmente bem. É, uma outra coisa, como é, é a outra coisa, né, porque as pessoas têm mania de lavar a máscara. Parece que isso não é aconselhável de forma alguma. É, você tem que deixar no sol e depois reutilizar a máscara. Parece que esse é o melhor caminho. É um caminho simples, mas não pode lavar a máscara, nem essa que ele mostrou. Eu acho que é desaconselhável usar máscara, porque você retira a capacidade de proteção da máscara. Não é isso, doutor, ou não? A máscara de tecido da Atena, ela deve ser lavada, sim. Ela deve ser lavada... Não, a outra, essas outras aí. Agora, a máscara de pirucuxa e a máscara PFF2, não. Não é para lavar. As máscaras que são de nível profissional e descartáveis, não se lava. Só a de tecido. É, você deve deixar essa máscara no sol, de preferência no sol. Há como você fazer um revezamento, você comprar uma máscara para cada dia da semana e ir trocando a máscara até chegar o dia dela? Usa uma segunda, deixa ela descansando. Usa outra terça e assim, subsequentemente. É possível fazer isso? É sim, Doutor. Essas máscaras, elas têm técnica para a gente utilizar. Essa máscara, ela precisa ser colocada com técnica, retirada com técnica, guardada num local adequado, que pode ser no sol ou mesmo exposta ao ar ou dentro de um envelope. Um envelope comum desses envelopes saco, identificada. E depois de 24, 48 horas, ela pode ser reutilizada. Então, Datena, essa estratégia que você propõe muito sabiamente, é a correta. Você ter duas máscaras e fazer um uso intercambiável entre elas um dia sim, um dia não. É muito possível. Agora, a máscara cirúrgica, ela é de uso único. Terminou a jornada de trabalho, joga fora. Agora, a máscara PFF2N95, pode ser feito um uso intercambiável com duas máscaras alternadas. E usando alternadamente essas máscaras PFF2N95, dura quanto tempo essas máscaras, mais ou menos? Qual é a vida que tem essas máscaras? Datena, elas podem durar de 15 dias a 30 dias. Se nós tivermos duas máscaras e usarmos em dias alternados, durando 15 dias, duas máscaras por mês. Vamos colocar uma conta aí de R$ 5,00 uma máscara PFF2. Nós vamos gastar R$ 10,00 por mês em máscara. São R$ 120,00 por ano. Eu acho que um patrão ou uma grande corporação consegue abastecer o seu funcionário de maneira suficiente. Atenção, empresas todas que estão ouvindo a gente. E acho que a Band fez isso recentemente. Até por sugestão a um funcionário do RH, que imediatamente o Maurício e o Benino, acho que é o Marcos, resolveram tomar essa atitude que é muito sábia. E tem que fazer isso mesmo. Sem essas máscaras aí, é uma máscara de proteção de 95%. Lembrando que a maioria dos trabalhadores, ainda mais com o preço da gasolina agora, a maioria dos trabalhadores está indo trabalhar de transporte coletivo, não vai de carro. Então não custa nada investir isso aí, porque vale a pena. Mesmo que faça para o sistema de permuta e que dê comerciais na televisão ou no rádio, sei lá, onde puder, é importante adquirir essa máscara, porque ela dá 95% de proteção. Um outro conselho que eu acho sábio, que alguém falou aqui, não é meu, é que você não deve, hipótese nenhuma, mexer na máscara, principalmente dentro do transporte coletivo. E nem levar a mão ao rosto, se você não tiver higienizado antes, ou com álcool, ou com água e sabão. É isso, doutor? É, Datena, o uso da máscara começa e termina com a higiene das mãos. Antes de colocar a máscara e higienizar as mãos. Ajustou a máscara, não mexe mais na máscara. E quando tirar, higieniza as mãos. Por quê? Justamente por isso. Eu vou pegar a máscara aqui, quem está vendo pela TV vai ver. Então ela tem uma parte interna que não pode se contaminar. Se eu encostar minha mão aqui, eu inutilizei essa máscara. Se eu, a parte externa, ela é contaminada. Então toda vez que eu fico mexendo na máscara, e tem gente que fica o tempo inteiro mexendo na máscara, eu contamino a minha mão e eu posso contaminar a parte interna da máscara, Datena. Então a sua orientação é perfeita. Máscara no rosto, ajustou, não mexe mais. E se mexer, use o álcool gel ou lave as suas mãos. Doutor Evaldo Araújo, parabéns pela explicação simples, correta, e que com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas. Um abraço grande ao senhor, um ótimo dia. Saúde ao senhor, à família e a todo mundo do hospital aí. Eu peço, eu agradeço, e você facilita muito, como sempre, porque faz perguntas inteligentes da Tene. Peço desculpas se o sinal aqui do HC está um pouco instável e possa ter atrapalhado a nossa comunicação. Um grande abraço. Obrigado ao senhor.